Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o conselho semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chame mais uma pessoa para participar. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure pelo WhatsApp até aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também pode participar do Ritual de Ecate. Consulte lá no WhatsApp para saber se ainda tem vaga para o Ritual Valor, está super acessível. E as vagas são limitadas. Ritual de Ecate para proteção, abertura de caminhos, quebra de negatividade, prosperidade, sorte e intuição. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimora de Afrodite, Curso de Reikus, nível 1 e nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Láxima, Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Você que é do Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 15 de março, nós vamos fazer consultas presenciais na Cidade Maravilhosa. Você que quer marcar sua consulta presencial comigo, agende através do WhatsApp que está na descrição do vídeo. É o 21 97906 4248. As vagas são limitadíssimas, estão esgotando, então procure logo para marcar sua consulta. Bom, vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Primeiro signo, o signo de Ariês. Vamos lá. Cartas boas para Ares, na saúde tudo tranquilo, semana que fala de vitalidade, favorece check-ups, exames de rotina, mas não vejo nada de grave. Tudo tranquilo, vocês conseguem cuidar da saúde. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém do trabalho ou do estudo. Se você não trabalha, não estuda alguém que você já fez isso no passado. Para os comprometidos, harmonia, tranquilidade, passeios em conjunto sendo bons. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de pessoas amigas. Para os autônomos, eu vejo um reflorescimento, um crescimento do seu trabalho através de criatividade, como se você fosse dar uma guinada nesse trabalho. Para os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui favorecem estudos também, aperfeiçoamento profissional e alianças com colegas de trabalho. Banho para Ares essa semana, banho de alecrim na quinta-feira. Corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo, siga no touro. Vamos ver. Opa! Cartas boas para touro. Na saúde, tudo tranquilo. Taurinas que querem engravidar, tem favorecimento. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém de mais idade que possui posses. Para os comprometidos e comprometidas, evite atritos por ciúmes bobos. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de uma moça. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, a partir de meados da semana, prosperidade entrando, novas ideias, criatividade, possibilidade de crescimento profissional. Banho para a touro essa semana, calêndula no domingo, o corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo, siga no gêmeos. Saúde. Preste atenção que o seu sistema gastrointestinal, tá? Vida amorosa. Solteiros e solteiras que terão envolvimentos casuais, mas nada sério. Inclusive, são pessoas que querem sugar um pouquinho a tua energia ou mesmo o seu dinheiro. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes. O par com o ciúme de você. Vida profissional financeira, quem busca emprego só veja bicos e freelances. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, a necessidade de reinventar o negócio dá uma guinada de 180 graus. Passe a fazer alguma coisa diferente nesse trabalho, tá? Haja diferente com colegas, com clientes. Melhor a sua conduta com os colegas e consigo mesmo, também tendo mais produtividade. Banho para gêmeos essa semana vai ser um banho de folhas de algodão, tá? No sábado, pescoço para baixo. Próximo, siga no signo de câncer. Vamos ver. Saúde. Vejo dores na coluna no finalzinho da semana, fora isso tudo ok. Vida amorosa, solteiros e solteiras terão encontros casuais essa semana, nada sério. Possibilidade de envolvimento com alguém que já possui um relacionamento. Para os comprometidos e comprometidas atritos por conta de ciúmes, o par consome de você, você consome do par. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um homem. Para os autônomos, vejo aperfeiçoamento profissional, de repente você fazendo algum tipo de aliança, de parceria. Para os profissionais de carteira assinada, necessidade de pegar um pouquinho mais leve com colegas de trabalho falsos, para que eles não tentem puxar seu tapete. Banho para você, arruda, pescoço para baixo na quarta-feira. Próximo, siga no leão. Leoninas que querem engravidar, tem favorecimento. Na saúde, esse é o lado bom. O lado negativo é que eu vejo dores na coluna para você no comecinho da semana. Possibilidade também de tropeções, quedas e torções para os leoninos e leoninas. Vida amorosa, solteiros e solteiras, nada novo, vocês se sentindo um pouquinho só, de repente um contate com o outro, mas nada, nada assim. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de você e do par pararem de se preocupar com fofocas, com opiniões de terceiras pessoas sobre o relacionamento. Vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, necessidade de você ousar um pouco mais nesse trabalho. Utilizar mais da criatividade para que você possa se destacar. Positivamente, claro, né? Banho para leão essa semana vai ser um banho de pétalas de rosa, cor de rosa, na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, siga no signo de virgem. Saúde, tudo tranquilo. Para vocês virginianas que querem engravidar, tem favorecimento. Parece que é uma semana bacana para a fertilidade aí do povo. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades? Eu acredito que você possa vir a se envolver com alguém de outra cidade, outro estado, ou mesmo outro país, tá? Que você pode conhecer por perto de onde você está. De repente, se essa pessoa está viajando, enfim, nesse local onde você mora, ou nas redondelas. Pode ser também a distância. Enfim, a carta, ela mostra alguém que mora longe. Você tendo contato, iniciando algum envolvimento com pessoa que mora longe. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia, tranquilidade, passeios favoráveis para o par. Vida profissional financeira, quem busca emprego, vejo oportunidade de ir através de uma moça. Para os autônomos, necessidade de modificar algumas questões envolvendo a divulgação do negócio, divulgo com mais qualidade. E para os profissionais de carteira assinada, as cartas, elas mostram aqui, você conseguindo se lidar um pouco melhor com colegas de trabalho que são falsos. Você sabe que são falsos, mas você sabe que precisa ter ali uma relação de boa vizinhança com eles, né? Banho para a Virgem essa semana vai ser um banho de pétalas de rosa vermelha na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, meu signo querido, Libra. Vamos ver. Saúde. Durma um pouco mais, durma um pouco melhor. Atenção também com a vista cansada. Vida amorosa, solteiros e solteiras, sem grandes novidades, um contatinho ou outro, mais nada demais. Para os comprometidos e comprometidas, semana estável, tranquilidade, harmonia. O par gostando de algum tipo de atitude sua, nível de surpresa, nível de alguma coisa que você vai propor para você sair, alguma coisa vai agradar o par, vai trazer alegria e harmonia para vocês. Vida profissional financeira. Quem busca emprego ou não veja emprego, só bigos e freelances. Para os autônomos, necessidade de divulgar um pouco melhor o negócio. Próximo, se aperfeiçoe e também leia mais sobre o que você faz, faça cursos para que você possa entender melhor a sua área de trabalho, para que você possa ser o melhor nessa área, né? Para os profissionais de carteira assinada, veja que fofocas no ambiente de trabalho, cuidado com isso. Banho para Libra, semana banho de abre caminho, na quinta-feira pescoço para baixo. Próximo signo, signo de escorpião. Saúde, atenção com validade do sono, atenção com vista cansada e com sistema gastrointestinal também. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderem iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você. Mas nada sério, uma pessoa que realmente é um pouco interesseira e tem uma energia pesada até. Vida dos comprometidos e comprometidas. As cartas, elas falam aqui da necessidade de um pouco mais de diálogo. Vejo atritos por conta de ciúmes. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade temporária chegando através de um homem. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, necessidade de vencer a procrastinação com o trabalho. Banho para escorpião, semana, vai ser um banho de vence-demanda, também conhecida como vence-tudo ou quebra-demanda, na quinta-feira pescoço para baixo. E vamos ver agora um recadinho do nosso canal, já já nós voltamos. Voltamos com o nosso conselho semanal e agora vamos ver o próximo signo, é o signo de Sagitário. Na saúde, preste atenção para o seu sistema cardiovascular, tá? Vida amorosa, solteiros e solteiras, vejo contatinhos novos chegando para você, pessoas de menos idade que você. Cuidado que são pessoas um pouquinho pesadas energeticamente e podem ter algum interesse por trás, tá? Vida dos comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes, você com ciúme do parque, por incrível que pareça, e vice-versa, tá? Podendo haver um grande atrito ou mesmo um afastamento entre vocês. Afastamento temporário, no caso, pelo que as cartas mostram, tá? Mas evite, né? Vida profissional financeira, quem busca emprego não vejo emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos, corte de parcerias, necessidade de você seguir de forma solo. Para os profissionais de carteira assinada, eu vejo aqui possibilidade de demissão, de desligamento, ou pelo menos uma troca de departamento desfavorável a você. Banho para Sagitário essa semana vai ser um banho de alecrim na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, signo de Capricórnio. Saúde, preste atenção com a coluna e com o sistema cardiovascular também por conta de estresse e cansaço. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter algum tipo de reencontro com alguém do passado. Para os profissionais, perdão, para os comprometidos e comprometidas, as cartas, elas favorecem aqui passeios, viagens, planos em conjunto com o parque. Agora sim, vida profissional financeira. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, reinvenção do trabalho, você conseguindo ali se superar, entregar resultados, cumprindo metas de forma exitosa. Para quem busca emprego, tem oportunidade chegando através de um homem. Banho para Capricórnio essa semana vai ser um banho de hibisco na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, Aquário. Vamos ver. Saúde, vista cansada, dores na coluna, dores nas articulações, descanse um pouco mais. Mas vida amorosa, para quem é solteiro ou solteira, favorecimento para início de relacionamentos mais sérios. Está bem bacana aqui a espiritualidade favorecendo, abrindo caminhos para isso. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia, tranquilidade, amor. O relacionamento indo para um outro nível, a nível positivo mesmo. Vida profissional financeira, quem busca emprego, veja oportunidade. Não é o que você queria, mas você tendo uma oportunidade através de um homem. Para os autônomos, crescimento financeiro, criatividade, mais destaque, mais clientes, mais prosperidade. Para os profissionais de carteira assinada, você brilhando no trabalho, conseguindo ali alcançar elogios do chefe, tá? Ele está de olho se te promove ou não. Então, continue fazendo um bom trabalho. Banho para Aquário essa semana vai ser um banho de folhas de louro, quantas você quiser. Número ímpar na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, Peixes. Saúde. Atenção com as articulações das pernas, tá? Cuidado com tropeções, torções e similares. Cuidado com cãibras, tá? Nessa semana. Vida amorosa, solteiros e solteiras. Tem novidade chegando. Você podendo conhecer alguém, mais ou menos, da sua faixa etária, que poderá te proporcionar lá na frente, caso vocês deixem fluir isso, sem ansiedade, sem estresse, sem cobranças. Isso podendo gerar um relacionamento mais sério adiante. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia, tranquilidade. Mas é necessário que você dê um pouquinho mais de tempo para o par, né? É assim, conviva um pouquinho mais com o par. O par está precisando de atenção. Vida profissional financeira. Quem busca emprego tem oportunidade, vindo através de uma moça, para os autônomos e profissionais de carteira assinada, crescimento, criatividade, novas possibilidades através do seu trabalho, tá? Favorecimento também para aperfeiçoamento profissional e para estudos de qualquer natureza. Banho para peixes essa semana vai ser um banho de hortelã na quarta-feira, pescoço para baixo. E esses foram os conselhos do Baralho Silano para todos os signos do Zodíaco. Gostou? Curte, comenta, compartilha com amigos e familiares. Querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual de Hecate, me procure pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará o Jinx do Grimoro de Afrodite, curso de Hecate, nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de lácteos e mesa radiônica quântica. Seja membro para receber benefícios exclusivos e se inscreva no canal para que o canal cresça cada vez mais. Se você já é inscrito, chame mais uma pessoa, tá certo? Você que é do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, entre os dias 13 e 15 de março, faremos atendimentos presenciais. Garanta sua vaga para o atendimento presencial através do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Um forte abraço para você, uma excelente semana para todos nós. Curta o Carnaval com responsabilidade. Que Santa Sara nos abençoe e prosperidade sempre!